Música No dia 2 de junho foi encontrada em um dos banheiros masculinos aqui da escola de comunicação uma pichação que dizia morte aos gays da UFRJ Imediatamente o nosso CA e o coletivo LGBT fizeram inúmeros cartazes em forma de resposta a mensagem homofóbica Contudo, a atrocidade que aconteceu no dia 12 de junho em Orlando, o atentado a boate gay motivou um aluno a tornar o caso ainda mais público através de uma denúncia em seu Facebook O caso se tornou ainda mais conhecido quando o jornal Extra divulgou sobre o acontecimento Houve então na semana passada uma intervenção aqui no banheiro onde pintaram a porta com as cores do arco-íris uma resposta direta como forma de combate ao preconceito Como web jornal e também alunos da universidade, nós do TJ decidimos voltar um pouquinho no tempo e contar pra vocês direitinho como aconteceu Eu estava no trabalho, eu vi a notícia num jornal online e aí eu joguei no grupo da turma Aí tinha uma frase na porta do banheiro que dizia morte aos gays O pessoal começou a falar, ah vamos pintar de glitter, vamos pintar de arco-íris A gente decidiu arrecadar dinheiro pra comprar as tintas A turma se reuniu e uma das professoras cedeu o horário da aula pra essa arrecadação Então a maior parte da turma, uma grande parte da turma participou dando dinheiro E um dos alunos, ele faz grafite, então ele falou que ele já tinha os sprays então só precisava comprar os dinheiros pra tinta E nesse dia mesmo o dinheiro foi arrecadado e dava suficientemente pra comprar as tintas pra pintar o arco-íris na porta Na quarta-feira foi avisado O horário que a gente ia fazer isso, quando ia ser, foi aberto pra quem quisesse chegar, participar E aí quando foi na sexta-feira, quem quis participar, os voluntários foram Nós fomos até o banheiro com as tintas e resolvemos começar o grafite Então tava super aberto quem quisesse participar, quem quisesse ajudar Ficou assim, as portas coloridas, as pessoas se sentiram bem mais acolhidas do que como tava antes Eu acho que no fim das contas foi super positivo O TJ também foi conversar com a professora Mauri Fernandes para saber um pouco mais do posicionamento da direção em relação ao acontecido Esse tipo de manifestação é frequente, não só homofóbica Mas também manifestações de misoginia, de racismo A gente verifica regularmente, pinta as portas do banheiro regularmente Mas toda vez que a gente pinta, alguns dias depois, volta a aparecer algum tipo de inscrição E muitas vezes com um cunho de ódio, de manifestação de ódio As portas não sofreram qualquer dano, simplesmente foram pintadas E há uma manifestação artística de protesto que tem integral apoio da direção Em momento algum, os alunos foram questionados Em momento algum, a direção achou que o que fosse feito pelos alunos Ele destruiu o patrimônio, a gente conhece os alunos que tem Após a publicação e compartilhamento da ação através das redes sociais Uma das participantes do ato e também aluna, Ivone Pitta Foi vítima de ataques extremamente agressivos por parte de muitas pessoas nas redes Sob a acusação de estar usando essa ação com um viés político por trás Ela conversou com a gente e esclareceu a história Eu divulguei no meu Twitter, divulguei no Facebook Algumas pessoas viram O jornal Extra não conversou comigo, foi ao meu perfil Pegou as informações, pegou o que eu tinha dito, pegou as fotos E publicou com uma construção de discurso Como se só eu tivesse participado, quando não foi isso Depois que o Extra fez essa matéria, a coisa se espalhou de um jeito Que eu comecei a receber muito ataques no meu perfil do Twitter especificamente No meio dos xingamentos, vários discursos homofóbicos, lesbofóbicos De violência contra mim O que eu tinha que sofrer, o que eu tinha que fazer comigo Disseram não, então é ela que está se promovendo Ela escreveu na porta a morte aos gays ao FRJ Para depois ela justificar que ela ia lá pintar a bandeira do arco-íris para se promover Então elas falarem que isso é para promover a minha pré-candidatura É para inverter a coisa Parece que porque eu sou pré-candidata é que eu estou fazendo ativismo E não o contrário É porque eu sou ativista há muitos anos que eu me tornei pré-candidata Depois que esses ataques se tornaram muito numerosos Eu pedi que as pessoas da ECO demonstrassem apoio Não a mim, mas a todo mundo que havia participado da ação Para mostrar que nós não estávamos sozinhos Que não éramos quatro ou seis ou dez Que foram lá e pintaram, participaram da pintura E a gente pensou numa hashtag coletivamente E a hashtag ficou mais cor, menos ódio As pessoas começaram a fazer fila no banheiro para fazer selfies junto com a porta Isso foi muito gratificante, foi muito bacana Então se você é a favor da ação enquanto quer qualquer tipo de preconceito E quer contribuir de alguma forma Vem aqui no nosso banheiro, tira uma foto do lado da porta colorida E publique nas suas redes sociais com a hashtag Mais cor, menos ódio E aí E aí